Música Já falta pouco para a grande noite que se realiza já no próximo domingo. A passadeira já está a ser lançada para que as nossas estrelas da televisão desfilem e tragam ainda mais luz à capital. É já no próximo dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que o Cinema São Jorge, em Lisboa, vai ser, pelo segundo ano consecutivo, o palco da maior festa da televisão do país. São 120 nomeados mas apenas 24 vão subir ao palco do São Jorge, tendo sido escolhidos pelas mãos dos portugueses como vencedores de cada categoria votação. Recorde os nomeados da categoria séries e diga-nos, no Facebook, quem acha que vai ganhar. Música Música Música